Ah, estou aqui com o Valdemir Pérez, nosso querido chefe de cozinha japonesa, né Valdemir? Isso mesmo. Segura aqui pra mim, querido, por favor. Me diz uma coisa, quanto tempo você trabalha com cozinha japonesa? Ah, 12 anos, vai fazer 12 anos. Nossa, você já inventou alguma receita? Já, várias, muitas. Ah, invenção sua? É, também. Além dos tradicionais, a gente também dá uma brincada. Qual é o prato campeão, assim, que mais se pede? Ah, geralmente são os combinados, né, que vem um pouquinho de cada coisa. Que é uma mistureba, né? Isso, é um pouquinho de sashimi, de ouro, sushi, enrolados. Eu tenho uma amiga japonesa chamada Dona Mijaro, sabe? Mijaro no muro, ela faz, ela cozinha, que é uma beleza. Hoje ela deve estar babando lá, viu, Dona? Oi, Dona Mijaro, beijo pra senhora. O que você vai fazer agora? Temaki? Isso, é um temaki de salmão com cebolinha. É muito complicado, eu vou segurar pra você o microfone enquanto você vai mostrando pra gente. Não, 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 é tranquilo. Opa, precisa de ajuda, Frase, ajuda, ajuda, ajuda na cozinha. Oi, Zequinha, isso é hora de chegar, Zeca? Eu tava aqui faz tempo, filha. Você é forgado? Não, você foi forgado que vaca na Índia, sabe? Eu tava ali, ó. Tava esperando começar a cozinha. Eita, beleza. O que é que é esse negócio com fita isolante ali? Não é fita isolante, aquilo é alga. Alga. Alga? Alga. E tô doido pra experimentar esse negócio aí, viu? O que você pôs aí, salmão picado? Isso, com cebolinha. Ah, só isso? Isso. Tá, misturou bem, e agora? Agora a gente vai pegar aqui o nori. Ah, chama a nori? Isso aí, a alga, né? Ah, sim. A gente molha a mão, pra não poder grudar o arroz. Escuta, diz que tem um truque de passar ela no fogo pra ficar crocante, é verdade? Geralmente tem alguém que usa forninho pra fazer isso aí, mas não precisa não, porque ela já vem crocante. Mas ela não fica meio mole? É, isso depois que ela... Quando põe o negócio aí? Isso, é por isso que é feito e tem que consumir logo que for feito. Rapidinho, né? Dona Mijaro, a senhora tá prestando atenção, Dona Mijaro, que a senhora não sabe fazer temate. Olha, mas como é fácil isso aqui, gente. Enrolado com a mão. Enrolado com a mão. Ah, olha que prática que ele... Me fala uma coisa, esse arroz aqui, não foi? Foi o arroz? Foi, foi. Ah, mas esse arroz é aquele arroz, não é arroz normal não, né? É, não, é japonês mesmo. Aí, ó. Olha que coisa prática. Tem que comer logo isso aqui, senão ele estraga. Senão ele murcha. Então eu vou comer. Acho bom usar o... Tem shoyu? Tem shoyu, vai shoyu aí, né? Tem shoyu, é um shoyu especial aí que a gente trouxe. Escuta, e aquele ali, aquele que é o barco, não? Não, não, isso é um prato. O barco, ele é um barco mesmo. Ignorante, eu falo. Isso é barco, só se for lá e o fiofão roxo mesmo. Barco, um triângulo. Pode botar na água, ele sai boiando, é um barco, ué. Nem tudo que boia é barco, ué. Escuta, e isso aqui, o que que é? Isso aí é gergelim. Preto e branco? Põe aqui, por favor, põe aqui. Pode. Pode. Cuidado, senão você vai se preparar com isso. Eu achei que fosse alpiste. Eu não sou muito jeitosa na cozinha, sabe? Eu não sou muito jeitosinha. E você hoje vai ensinar, então, para nós, três receitas, é isso? Isso. Vai mais uma receita? Não pode, diretora? Ai, diretora está tão chata hoje, ela não deixa nada. Ela foi para a gandaia hoje. Ela foi para a gandaia para saber a cara que apareceu aqui hoje.